Bem-vindo ao canal Acapelas Tupiniquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. É o conto do sábio chinês! Andei durante dez anos fazendo planos para falar Com seres vindo do espaço com a resposta para me dar Porém quando estava pronto para o contato minha pequena Me disse você vai ver tudo no cinema E onde é que está a vida? Onde é que está a experiência? Já te entrego tudo pronto sempre em nome da ciência Sempre troca da vivência E onde é que está a vida? Vida! E a minha independência? Depois de muita espera quem eu queria quis me encontrar Tomei um banho decente, escove meus dentes para lhe beijar Guardei lugar no motel para a lua de mel que eu sempre esperei Porém na hora H eu não levantei Está na hora do trabalho Está na hora de ir para casa Está na hora da esposa e enquanto eu vou para frente toda a minha vida atrasa Eu tenho muita paciência Mas a minha independência pode é que está Durante a vida inteira eu trabalhei para me aposentar Paguei seguro de vida para morrer sem minha porrinha Depois de tanto esforço o patrão me deu caneta de ouro Dizendo enfria no bolso e vá se virar Está na hora da velhice Está na hora de deitar Está na hora da cadeira de balanço do pijama do remédio para tomar A divina providência Pense E a minha independência Ai minha vida E minha vida Onde é que está Onde é A capela estupimitins